Olá, meu nome é Thiago e esse é Inglês Everywhere, o podcast que te ajuda a melhorar seu inglês. Eu quero convidar você a me juntar toda semana para levar você para o próximo nível, ouvindo todos os tipos de conteúdo, histórias, entrevistas, conversas e muito mais. Bem-vindo ao Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos a mais um episódio e dessa vez eu trago mais um poema para vocês e o poema escolhido dessa vez tem o título de I Choose the Mountain. Então, é um poema, na verdade, motivacional, tem uma mensagem bem bacana por trás e é um poema simples, relativamente simples, não tem um vocabulário tão complexo. Eu escolhi para vocês uma estrofe que tem três palavras que talvez gere aí alguma confusão, então fica mais fácil de você entender o poema a partir da compreensão dessas três palavras de uma determinada estrofe do poema. Antes de eu apresentar esse vocabulário para vocês, eu quero fazer aquele convite para que você não deixe de seguir o podcast através da plataforma que você está me ouvindo, dessa forma você sempre vai ser informado sobre os novos episódios lançados e também, muito importante, não deixem de compartilhar esse episódio com mais pessoas que têm interesse para que assim a gente possa ampliar aí a nossa rede de pessoas que têm acesso ao conteúdo gratuito e de qualidade. Não deixem também de me seguir no Instagram, no Inglês Everywhere e também no Twitter. Para vocês acompanharem toda essa minha seleção de vocabulário e o poema na sua íntegra, não deixem também de acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição deste episódio para acessar o blog e lá vocês vão ter acesso a todo o texto, a toda a transcrição do poema e do vocabulário que eu selecionei com as traduções. Vamos lá então? Então, a primeira palavra que eu selecionei é o verbo beckon, beckon, que significa acenar ou chamar alguém usando um gesto. A segunda palavra é o substantivo bend, bend escrito com e. Pode ser também o verbo curvar-se, mas neste caso aqui é o substantivo e a curva, a curva de uma estrada, por exemplo, no caso do nosso poema, a curva da montanha. E, por fim, eu tenho o adjetivo slippery, slippery que vem do verbo slip, slip com e, s-l-i-p. Enquanto o verbo significa escorregar. Já o adjetivo slippery significa escorregadio, deslizante. Então, beckon, acenar, bend, curva e slippery, escorregadio ou deslizante. Então, eu vou ler para vocês aqui essa estrofe em que tem essas três palavras. No episódio de número sessenta e um, se eu não me engano, eu tenho lá cinco estratégias para você aperfeiçoar, melhorar o seu inglês. E uma das recomendações que eu faço é ouvir poemas, é ouvir o nosso podcast, que tem esse conteúdo de poemas também. Então, vejam só. Como esse é um poema relativamente fácil, eu recomendo que vocês incluam aí na sua rotina de estudos para que você escute este episódio, essa parte do poema mesmo, até três vezes ou quatro vezes, quantas vezes forem necessárias, para que vocês se acostumem com a pronúncia das palavras, a pronúncia dos versos e para que você também se esforce para memorizar as estrofes. O processo de memorização ajuda bastante no processo de aquisição do idioma e através de poemas é interessante porque existe uma certa musicalidade, existem rimas, as palavras são muito bem escolhidas pelos poetas e são muito descritivas também. Então, assim, você vai possibilitar que o seu processo de aquisição aconteça de uma forma bem interessante, através de frases muito bem construídas e elaboradas que promovem esse processo em que você tem que treinar entonação, pronúncia, junção de palavras e tudo mais. Ok? And now, without further ado, let's get right into it. I Choose the Mountain, by Howard Simon The lowlands call, I'm tempted to answer, they are offering me a free dwelling, without having to conquer. The massive mountain makes its move, beckoning me to ascend a much more difficult path, to get up the slippery bend. I cannot choose both. I have a choice to make, I must be wise, this will determine my fate. I choose, I choose the mountain, with all its stress and strain, because only by climbing can I rise above the plane, I choose the mountain, and I will never stop climbing, I choose the mountain, and I shall forever be ascending. I choose the mountain. I choose the mountain. more information about our show episodes, including transcripts. See ya!